Oi, estamos começando Histórias da Tia Cecel E você já foi lançado aqui para mim, não é verdade? Sabe por quê? Porque a gente quer ficar pertinho de você o tempo todo Eu estou indo e você está indo embora Não! Fique aí e assista até o final do nosso programa E hoje nós temos muitas coisas legais para você Você pode ver Cecel News Pode também aprender um desenho bem legal com o Diogo no quadro Desenhando Joia! E hoje você vai aprender sabe o quê? A plantar de novo Você já pode aprender a plantar no caninho de PVC Já pode aprender a utilizar, reutilizar a garrafa pet Uma coisa maravilhosa para o meio ambiente Também aprendeu a fazer arranjinhos de flores E você já sabe como tirar ervas daninhas do jardim? Então, está na hora de aprender, não é verdade? Hoje vamos aprender mais um pouquinho com o Davi Você quer me acompanhar? Então vamos lá, porque ele está nos esperando Galerinha, como eu disse, nosso artesanato de hoje é bem diferente E olha a turminha que está aqui comigo Vamos dar um oi para a galerinha que está assistindo a gente? Nós estamos aqui no jardim da Novo Tempo Do pátio aqui que é grande da Novo Tempo E nós temos um convidado especial que vai nos ensinar algumas coisas importantes Algumas coisas importantes, né? Sabe o que é? Você sabe? Sim As plantas Vamos conhecer as plantas O que você quer saber, Sofia? Como as plantas crescem sem a gente ver? Como que elas crescem sem a gente ver? Alguém mais tem alguma pergunta aqui? Fala aí, Gabriel Por que a planta carnívora é a única que come carne? Essa é difícil, hein? E você tem alguma pergunta? Não, Lavinia? Não também? E você? Também não Também não Mas nós vamos chamar a pessoa que entende de muita coisa aqui Sabia? Vamos chamar? Quem que é? Um, peraí Um, dois, três Davi! Vamos chamar o Davi Vem cá, Davi Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus O Davi já participou uma vez conosco Fazendo uma série de plantação e tal Que a gente ensinou as crianças a plantarem E hoje, de novo, a gente vai começar a aprender algumas coisinhas Como fazer uma hortinha Como que as plantinhas crescem e a gente não vê Então, vamos agora conhecer um pouquinho das plantinhas Nós vamos agora, então, Davi, andar aqui pelo jardim E você vai mostrando para a galerinha Ok Tá bom? Vamos lá A primeira etapa nossa é a seguinte Nós vamos mostrar aqui para eles Olha aqui, ó Aqui são algumas ferramentas que eu vou ensinar vocês a trabalharem depois Tá? A mexer com a terra com essas ferramentas Tá? Vocês já mexeram com isso aí alguma vez? Depois eu vou explicar Vou explicar por que serve cada ferramenta Tá bom? Legal E o que mais, Davi? Agora nós vamos conhecer ali na frente também Venho aqui Aqui tem algumas mudas diversas Que eu vou falar o nome de cada uma para vocês depois O que serve para colocar dentro de casa O que serve para colocar fora de casa O que dá flor, o que não dá flor Eu vou explicar isso daí para vocês Aqui nós temos aqui a terra vegetal Essa terra nós vamos usar para plantar as mudinhas A gente vai aprender então qual a terra boa para a gente utilizar Para plantar bonitinho, para que ela cresça Exato, exatamente Aqui está a terra Ali nós temos alguns modelos Vamos passar, vamos para lá Esse daqui é o modelo de uma horta Depois nós vamos falar mais sobre ela Nós vamos falar depois para vocês, tá? Para quem mora em apartamento, mora em lugar com pouco espaço Essa é uma sugestão Para poder fazer uma hortinha legal Exato, uma horta vertical Aqui tem um outro modelo Essa daqui seria para temperos E essa daqui, minhas flores Ah, dá um detalhe ali embaixo Está escrito ali Minhas flores, né? Para plantar as flores Quem gosta de flor aqui? Eu gosto bastante de flores E aqui desse lado, ali embaixo Os temperinhos E cada programa a gente vai aprender A fazer uma coisinha especial E aí, Davi, vamos para outro lugar depois? Ah, que hortinha Esse daqui também é a horta vertical Aqui vai poder plantar todo tipo de verdura Depois eu vou mostrar para vocês As verduras que a gente pode plantar aqui Dentro de casa também, na área Tá? Com pouco espaço Por enquanto não tem nada Não tem nada Mas você não pode perder nenhum programa Porque a gente vai ensinar Tudo isso aqui para vocês E agora a gente vai para um outro espaço Aqui da Novo Tempo Para eles aprenderem um pouquinho Sobre as plantas Vamos lá? O que a gente vai ver agora, então? Bom, agora nós vamos conhecer O que é um gramado, tá? Oh, legal Vamos pegar no gramado Para ver se ele é fofinho Se ele não é Dá para deitar no gramado aqui? Dá para deitar Então quem quer deitar, deita Olha que gostoso Olha que bom Hum, que gostoso Gostoso, macio Agora no gramado O gramado Até tirei o sapato Que é gostoso? É, então E aqui mais? O gramado, apesar de ser gostoso Ele No meio do gramado Costuma crescer pragas E essas pragas Elas podem prejudicar a grama E a grama vai ficar feinha Pode secar E eu vou mostrar para vocês Alguns tipos de praga Igual esse aqui que ela mostrou? Aí, o que ela tirou Está aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Bem aqui, ó Vamos ajoelhado mesmo Essa é a pior praga Que a gente tem na grama, tá? A gente conhece ela por Tiririca Ah, essa é praga? Essa é a tiririca É uma praga Então a gente tem que pegar Tá? E tirar essa praga Tá? Nós temos uma ferramenta Que eu vou mostrar lá embaixo Para vocês depois Que a gente tira todas as pragas Com raiz Para que ela não nasça novamente Aqui tudo é praga Tudo é praga Vamos tirar essas praguinhas aí? Essas praguinhas da grama Tem que sair Bem aninho? Não, tem que pegar bem embaixo Tá? E tirar essas praguinhas assim Porque não pode cortar ela, né? Tem que puxar Tem que tirar com a raizinha Exato Tem que puxar com a raiz Agora nós temos outras plantas aqui Que depois nós vamos conhecer os nomes também Essa daqui seria uma forração Perene Perene é essa planta que você planta Não precisa estar trocando Tem como nome barba de serpente Ela faz todo o contorno do jardim E fica tão bonito, né? Fica bonito Depois no meio tem a exória Que produz flor quase que o ano inteiro E nós temos essa daqui Que é a sica E isso aqui, ó Isso aqui é aranha, né? É uma teia de aranha Olha lá, galerinha A teia de aranha aqui, ó Que formou Como que é o nome dessa planta mesmo? Sica Olha lá, uma aranha lá Olha aí, tem uma aranha Tá lá na casinha dela É Tem outra aranha aí? Tem Olha, tem Então Mas quanta coisa, né? Mas faz parte, né? Os animais precisam E eles vivem Ali outra Bem grande Eles precisam ter um lugar onde morar Que é E eles gostam das plantinhas também, né? Eles gostam das plantas Isso aí E nós temos aqui também, tia Cecel É Uma árvore Que é bastante rara no Brasil Que é a cerejeira japonesa Ah, não acredito Essa cerejeira japonesa Bonita, né? Ah, é? Exatamente Ela só produz flor no inverno Tá? No inverno Temos essa palmeira aqui também Que é a palmeira locuba, né? Que produz uma folhagem bonita o ano inteiro Ok, olha A gente tá podendo conhecer várias plantas aqui Da Novo Tempo Árvores também Diferentes E aí O mais legal É que a gente tá aprendendo Como também Tirar as ervas daninhas Aqui da graminha Certo? Galera Não acaba aqui No próximo programa A gente vai ter mais coisinhas Pra vocês aprenderem Então continue conosco O programa ainda não acabou Em sete dias Deus criou o mundo E na Bíblia sim Você verá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Em sete dias Tudo Ele fez E no primeiro dia Deus criou a luz E separou a escuridão da claridade Brilhe como a luz Espalhe para todo lado Brilhe como a luz Espalhe para todo lado Brilhe como a luz Espalhe para todo lado E no segundo dia Fez o firmamento E colocou o céu em cima E a água embaixo O céu ficou em cima E a água pôs embaixo O céu ficou em cima E a água pôs embaixo O céu ficou em cima E a água pôs embaixo Em sete dias Deus criou o mundo E na Bíblia sim Você verá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Em sete dias Tudo Ele fez E no terceiro dia Fez separação De mar e terra E fez nascer a plantação E o mar faz muita onda Na terra nasce a planta Balança suas folhas E o mar faz muita onda Na terra nasce a planta Balança suas folhas E no quarto dia Ele fez o sol A lua e as estrelas Pra brilharem no céu E gira como a lua Pisca como estrela E solta raio como o sol E gira como a lua Pisca como estrela E solta raio como o sol Em sete dias Deus criou o mundo E na Bíblia sim Você verá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Em sete dias Tudo Ele fez E no quinto dia Fez os passarinhos E todos os animais Que moram lá no mar E bate as suas asas E bate as suas asas Nada igual ao peixe Nada igual ao peixe E bate as suas asas Nada igual ao peixe E no sexto dia Os outros animais Selvagens e domésticos Fez para nós E pula igual macaco E pula igual macaco Corre igual cachorro E corre igual cachorro E pula igual macaco Corre igual cachorro Em sete dias Deus criou o mundo E na Bíblia sim Você verá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Em sete dias Tudo Ele fez No sexto dia Ainda Deus criou o Adão E de sua costela Ele fez a Eva E abraça um ao outro E anda de mãos dadas E pula de um pé só E abraça um ao outro E anda de mãos dadas E pula de um pé só E o sétimo dia Ele descansou Abençoou o sábado E santificou E abraça todo mundo Levanta a sua mão Agradece a criação E abraça todo mundo Levanta a sua mão Agradece a criação Em sete dias Deus criou o mundo E na Bíblia sim Você verá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Em sete dias Tudo Ele fez Em sete dias Tudo Ele fez Em sete dias Tudo Ele fez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui no programa de hoje Mais um desenhando Aqui no programa da Tia Cecel E hoje a gente vai aprender A desenhar um elefante Se você sempre teve curiosidade Para aprender a desenhar um elefante Pegue um lápis, um papel hoje E a gente vai começar a fazer Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltei do intervalo e ansiosa para ver o nosso desenho de hoje. E você, quer saber? Hoje o nosso desenho tem uma coisa muito legal e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já falou de Jesus para os seus colegas, para as pessoas que estão perto de você? Então veja agora a história com a turma. Todos. Todos. Música Um aluno novo havia chegado à escola. Seu nome era Mohamed Mal colocou os pés lá e já recebeu um apelido Bomba Por quê? Ele era muçulmano e os garotos começaram a falar que era um menino bomba Pessoal, na boa, eu acho que esse apelido não é legal, sabe? É pejorativo A gente tem que enturmar o cara Imagina só a gente vir para uma cultura totalmente diferente da sua E ainda ficar sendo chamado de homem bomba Poxa, nada a ver Obrigado, amigo De nada, Mohamed Pode me chamar de Zed, viu? Zed e Mohamed se tornaram bons amigos Um dia, Zed teve uma ideia Ô, Mohamed, quero te chamar para uma coisa, cara Mas sinta-se à vontade se você não quiser ir, viu? Ou se seus pais te deixarem Quer ir comigo na minha igreja no sábado? Pedirei aos meus pais, mas creio não ter problemas Zed havia convidado seu amigo para assistir uma programação institucional Sua igreja E Mohamed disse que iria sim No entanto, ele estava um pouco receoso quanto a como seria sua reação Mãe, será que fiz a coisa certa de chamar o Mohamed para ir na igreja sábado? Claro, meu filho Vocês são amigos Ele vai passar um sábado com a nossa família A verdade é que Zed estava preocupado Pois seu amigo havia nascido em um país muçulmano E toda sua família seguia o islamismo No sábado de manhã E aí, Mohamed, o que achou da nossa igreja, cara? Acho interessante Mas sei que em meu país muitas pessoas achariam loucura A maioria das coisas que foram ditas e feitas Entendi Mesmo assim, muito obrigado pelo convite Ah, que isso, cara Nós somos brothers Está tudo certo Quando quiser, nem precisa pedir Vamos lá em casa almoçar Eu aceito com toda certeza Aristarco me disse muito bem da comida da sua mãe Ah, o Aristarco não vale, né? Ele ama a comida de todo mundo Isso é verdade Aquele dia foi muito agradável Todos se divertiram muito A questão é que Zed ficou pensando Interessante, hein? Eu senti que o Mohamed não se sentiu à vontade na minha igreja Mas Jesus disse que nós deveríamos pregar pra todos Realmente todos Desse jeito, como é que algum dia a mensagem vai poder alcançar a família do Mohamed? Zed levou aquela pergunta para Aristarco E eles discutiram toda aquela questão Cara, eu senti que o Mohamed não se sentiu à vontade na igreja Pois é, Zed Eu também percebi isso Oh, mas ele foi muito educado, né? Sim, claro, com certeza Ah, ele é um cara super gente fina É, isso aí Mas Aristarco, cara, pensa comigo, olha só Veja se a minha dúvida faz sentido Se Jesus falou pra gente pregar pra todo mundo Por que que nós sempre focamos num tipo específico de pessoa em tudo que fazemos na igreja? Cara, é uma pergunta difícil Mas você sabia que tem alguns trabalhos da nossa igreja que se preocupam com essa questão de cultura? Como assim? Ih, tem a igreja adventista coreana, japonesa e tem também a comunidade judaica e até tem árabe Nossa Aristarco, que legal, cara! A gente poderia visitar e depois podia levar o Mohamed de novo, né? Quem sabe ele se sinta mais à vontade Os dois combinaram e foram visitar a igreja adventista do sétimo dia Que tem um trabalho especial para com a comunidade árabe Zed, aqui é muito legal, né? Nossa, é mesmo, hein Aristarco? Olha só a roupa que eles usam São iguais as que o Mohamed e a família dele usam Cara, com certeza ele gostaria de conhecer aqui Pelo menos você sentiria mais à vontade, né? É verdade Temos que valorizar esses trabalhos Jesus disse que temos que empregar para todo mundo Para todo mundo mesmo É verdade, Aristarco, concordo plenamente, cara E aí, o que você achou dessa história? Já está com vontade de falar de Jesus para as pessoas? Olha, uma coisa eu vou te dizer É muito bom falar de Jesus para as pessoas que estão próximas da gente, sabia? E eu vou te falar outra coisa No momento em que você começar a falar Sabe o que vai acontecer? Você não vai mais parar Porque é muito bom E outra coisa As pessoas ficam tão felizes em receber essa mensagem de Deus Que elas se tornam felizes também E Jesus precisa ser anunciado a todas as pessoas nesse mundo Jesus, quando andou aqui nessa terra Ele disse assim aos discípulos Vão pelo mundo inteiro E falem da mensagem de Jesus para todas as pessoas E essa mensagem não é só Não é só para os discípulos É para mim e para você também Que é criança, sabia? É, aproveite Fale do amor de Deus para os outros Você vai ficar feliz E vai deixar os outros felizes também Que pena que a gente tem que se despedir agora Mas quero te ver no próximo programa Ok? Um beijo carinhoso e até lá Tchau, tchau Subir montanha Descer cachoeira Remar no rio Correr na ladeira Tudo maneiro Tá tudo legal Mas com Jesus é muito mais radical Nessa aventura eu vou E com Jesus estou Independente da hora e lugar Ele está sempre junto a me acompanhar Nessa aventura eu vou E com Jesus estou Independente da hora e lugar Ele está sempre junto a me acompanhar Salta bem alto com um paraquedas Vou explorar bem fundo a caverna Estou seguro, não tenho temor Vou com Jesus o meu fiel guardador Nessa aventura eu vou E com Jesus estou Independente da hora e lugar Ele está sempre junto a me acompanhar